Perdi o melhor show do festival, desculpa, e foi culpa da van, não foi minha, eu tô triste. Tá de castigo. Nesse último final de semana, rolou em Ribeirão Preto o Festival João Rock. Ao todo foram duas horas de shows que uniram bandas dos quatro cantos do país. Bom, gente, acabaram de sair do show do João Rock, me contem, o que foi diferente desse show dos demais que vocês sempre fazem? Não, a diferença é que eu me vi em um festival, num line-up desse, só com banda gigante, e um palco desse incrível, só com bandas novas, e o rock novo tá aí, e eu não tô acreditando nisso tudo, que isso é tudo lindo, e é só emoção esse dia de hoje, entendeu? Aí ele vai dizer mais bonito que isso. Você me conta demais. A diferença é esse palco lindo, esse line-up lindo, nessas bandas de rock lindo, mas só felicidade que eu tô muito feliz, eu não sei como ela falou, mas é exatamente o que ela falou. Bom, vamos lá. Olha só. Vídeoona! Leando! Opa! Opa! O Aleve! O Aleve! Vai ser mais alto! Vamos lá! O Aleve! O Aleve! O Aleve! O Aleve! Quebra as correntes, onde passa o que? Espere sentados! É isso aí! Crioulo foi o responsável por encerrar as atividades do palco João Roque. Música 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 Não muito longe dali, Scalera chamava as bandas que também tocaram no palco fortalecendo a cena para juntos encerrarem os sons de dança macabre. Música 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 Música